Hoje é dia 26 de junho e nós ainda estamos em Pauini. Voltamos para um novo vídeo porque após uma conversa com o vereador Edmilson aqui de Pauini, nós descobrimos que uma passagem de Manaus para Pauini e de Pauini para Manaus de barco custa 400 reais. Uma viagem que demora 5 dias na ida e 10 dias na volta aproximadamente. Isso é um absurdo, demonstra a falta de uma política de transporte. Isso condena os nossos municípios à pobreza, à miséria, à falta de oportunidade. É necessário urgentemente que esse rio seja um instrumento de comunicação entre os povos do Amazonas e não um instrumento de afastamento, porque 400 reais uma passagem de barco entre Manaus e Pauini é um absurdo, um absurdo que condena esse povo ao isolamento. Uma política de transporte fluvial séria, uma política de incentivo ao transporte fluvial e ao transporte aéreo entre os municípios do estado do Amazonas que tem uma realidade completamente diferente do Brasil. É isso que o Amazonas precisa e é isso que nós queremos oferecer.